Bom, estou completando a minha visita aos dois portfólios e duas fábricas da INDEL, da indústria de material bérico do Brasil, ligada ao exército brasileiro. Ontem estive em Ajubá e a especialidade dele são fabricação de armamento, arma longa, fuzis e pistolas e hoje aqui em Juiz de Fora que tem a capacidade de fabricação de munição, de granadas, granadas para armamento pesado e a constatação que eu faço da INDEL é que ela realmente é uma indústria necessária, estratégica e muito importante para a soberania do Brasil, para as forças armadas e para o exército brasileiro. Então eu termino essa visita aqui em Juiz de Fora, a INDEL convencido disso.